Se toda coincidência tende a que se entenda E toda lenda quer chegar aqui A ciência não se aprende A ciência aprende A ciência em si Se toda estrela cadente cai pra fazer sentido E todo mito quer ter carne aqui A ciência não se ensina A ciência insemina A ciência em si Se o que se pode ver Ouvir, pegar, medir, pesar Do avião a jato ao jabuti Desperto que ainda não Não se pode pensar Do sono eterno ao eterno dever Como a órbita da Terra Abraça o vácuo devagar Para alcançar o que já estava aqui Se a crença quer Se materializar Tanto quanto a experiência quer Se abstrair A ciência não avança A ciência não avança A ciência alcança A ciência em si A ciência não avança A ciência não avança Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos e a todas Deixa eu ver se meu microfone está ativo Boa noite Boa noite Eu me chamo Tânia Araújo Jorge Eu sou médica e pesquisadora Do Instituto Oswaldo Cruz Da Fundação Oswaldo Cruz E eu estou aqui hoje Para mediar essa sessão Do Laser Talks Rio Junto com a minha colega Conceição Barbosa Lima Que é física e pesquisadora Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Eu vou pedir a Rita Para passar quatro slides Só para situar o nosso público De por que a gente está fazendo Desse evento E nessa Então Sou eu E Ana Conceição Em outras Em outras versões Então E Eu sou da Fiocruz E ela é da UERJ Nós duas somos docentes Da pós-graduação Em ensino em biociências e saúde Da Fiocruz Que é uma pós-graduação Que tem uma linha de pesquisa Em ciência e arte E nós duas desenvolvemos Essa linha de pesquisa No próximo slide A gente vai falar um minutinho Sobre o Laser Talks Rio Que é um programa de eventos Que tem o objetivo de refletir Sobre a potência dessa relação Entre ciência e arte Especialmente nesses tempos desafiadores Que a gente está vivendo Quando a ciência e a cultura Estão passando por momentos De muita resistência e de resiliência Para continuar ativas As duas de mão dadas No próximo slide A gente vai explicar um pouquinho O que é essa sigla Laser Esse acrônimo Que significa Leonardo Art Science Evening Rendezvous Leonardo em homenagem A Leonardo da Vinci Esse é um programa internacional Organizado pela revista Leonardo Que é publicada mensalmente Pela Sociedade Internacional De Arte, Ciência e Tecnologia No próximo slide A gente vai mostrar Que esse programa Ele acontece Em mais de 30 cidades Pelo mundo afora E eles são programas noturnos Daí o Ivne A Fiocruz organiza Esse Laser Rio No Rio de Janeiro Desde 2018 Antes era presencial E depois da pandemia Os encontros laser Passaram a ser Nas redes sociais E em streaming ao vivo O próximo slide Mostra que A gente vem divulgando O laser Desde o início Desde 2018 Quando a gente começou E ele faz parte Das atividades Da Rede Ciência e Arte Cidadania Que esse ano Está fazendo O seu 11º simpósio Também todo online Com atividades mensais Essa Rede Ciência e Arte Cidadania Passou a ser objeto Da pesquisa De uma doutoranda Que eu oriento A Rita Rocha Que está aqui nos bastidores Fazendo essa transmissão E o próximo slide Mostra o nosso Cartazinho de hoje Que traz os nossos Dois convidados VIPs da noite Cada noite Cada mês A gente tem Convidados VIPs Diferentes E eu vou Pedir então Para a Rita Desligar os slides E eu vou apresentar Basicamente A dinâmica Que a gente vai ter E introduzir O nosso querido Gilberto Gil Eu vou fazer Primeiro Uma apresentação Rápida Do Gil Que ele Vai me desculpar De eu fazer Essa apresentação Porque ele Dispensaria Apresentações Ele não veio cantar Ele veio debater Com a gente Então Ele vai falar Por 15 minutos Depois eu vou Dar a palavra Para a Conceição Que vai apresentar O Elayel Nosso físico Que vai falar Também por 15 minutos E depois a gente Vai fazer Três séries De perguntas De 5 minutos Cada uma E Totalizando 15 minutos Também só Das primeiras perguntas Uma para o Gil Uma para o Elayel E outra Do nosso público Depois a gente Tem mais 10 minutos Finais E acabou Suqueira Doce A gente já vai ter Um encerramento Da nossa live Do nosso debate Do Laser Talks As perguntas Que não forem Respondidas Por falta de tempo A gente vai tentar Deixar então Mais tarde Na descrição Do vídeo E quem quiser Algum tipo de certificado Se inscreva Na lista Que a gente vai Distribuir No chat Do Youtube As pessoas Só estão tendo acesso A essa live Através do Youtube Da rede Ciência e Arte Cidadania Que é Um canal Do nosso programa E também Nesse chat Vocês podem fazer As perguntas Que a gente vai estar Depois direcionando Os nossos convidados O Gil Então É essa Doçura de pessoa Que aceitou O nosso convite Ele tem um papel Fundamental No processo constante De modernização Da música popular Brasileira Ele está na cena Há mais de 55 anos Ele tem desenvolvido Uma das mais relevantes E reconhecidas carreiras Com cantor Compositor Músico E a obra musical Do Gil Abrange uma ampla dimensão De variedades De ritmos E também de questões Nas suas composições Tanto pertinentes À realidade E à modernidade Elas vão Desde a desigualdade social Às questões raciais Da cultura africana À ocidental E oriental Da ciência À religião Ele é um dos que mais Canta a ciência Entre muitos outros temas A abrangência E a profundidade Nos diferentes temas Da obra do Gil São qualidades específicas Dele Fazendo desse Nosso querido artista Um dos melhores E mais importantes Compositores Brasileiros Pelo seu engajamento Sempre criativo Em levar para o mundo O coração e a alma Da música brasileira O Gil tem sido contemplado Por muitas entidades E personalidades E tem recebido Muitos prêmios Tanto no Brasil Quanto no exterior Ele já tem mais de 69 álbuns lançados Teve nove Grammys Awards Além de títulos Como Artista pela Paz Da Unesco Embaixador da FAO Doutor Honoris Cause Da Universidade de Berkeley Enfim São condecorações E prêmios Eu diria que é O currículo látis Do Gil Que a gente está lendo Aqui Na nossa Na nossa apresentação O talento E a curiosidade E a firmeza Da convicção cultural Como músico E embaixador Torna o Gil Único Ele já esteve Conosco na FAO Cruz Em muitas oportunidades Mas no Laser Rio É a primeira vez Espero que de muitas Que ele possa Querer ver Pode ver Quando ele quiser Gil A palavra é sua Para nos falar Do que você quiser Sobre essa relação Ciência Arte E o que você mais quiser Sobre a sua motivação Para ser um artista Que fala Que interage Com a ciência Obrigada Obrigada mesmo Obrigado professora Tânia Obrigado a todos Que estão aqui Todos que estão lá Nas pontas Da comunicação Estabelecida Através Desse tremular Hertziano Das ondas Hertzianas E tantas outras Formas de ondas Que vão sendo Descobertas Pela ciência E que vão sendo Incorporadas A esse campo Das técnicas Da tecnologia Que nos permite Enfim Expandir cada vez mais As formas de comunicação Entre todos nós Obrigado a todos vocês Enfim A minha presença aqui Se deve ao fato Como Tânia Estava ressaltando aí De que O interesse Pelo conhecimento Pela ciência Pela tecnologia As formas aplicadas Da ciência Pelos resultados Vários Que a sociedade humana Enfim Tem conseguido Na exploração Desse campo Esses campos Do conhecimento E da Enfim O mundo da teoria Essas coisas É que dão sentido Um pouco A minha presença Aqui Pelo fato De que No meu trabalho Na minha obra Artística No meu trabalho Como compositor E Por decorrência Desse trabalho Como compositor Em todos Esses aspectos Da comunicação Dos meios De comunicação Utilizados Por mim O tempo todo Para me Relacionar Com o público Essas questões Da ciência E da tecnologia São uma interface Importantíssima Desse meu trabalho Tânia me perguntou Me Sugeriu também Que Em algum Em algum Momento da vida Isso apareceu No meu campo De visão E esse interesse Profundo Que eu acabei Tendo Pelo Pelo conhecimento Científico Pelo Desobramento Técnico Do conhecimento Científico É uma coisa Que vem Desde a infância Desde muito cedo Eu Me tornei um curioso Em relação A todas essas coisas Que Enfim Encaminham sempre O ser humano Para essa Constante Busca curiosa Em relação Ao que é a natureza A como nos relacionamos Com a natureza Em que medida Fazemos parte Dessa natureza Enfim Em que medida Podemos utilizar O nosso diálogo Com a natureza Nossa capacidade De mexer Com a natureza Eu diria Manipular Até Um termo Que não Que não me parece Muito adequado Porque não é Não é só De manipulação É Do Do Ambiente natural Que Que se nutre As relações Do homem Com a natureza A relação Do homem Com a natureza Vai muito Além disso Mas enfim É desse campo Todo De De Interesses Pela Pela relação Entre homem E natureza E os desdobramentos Da técnica Da ciência E da técnica Em relação a isso Que vem A minha curiosidade Desde a infância Em relação A muitas Dessas questões Eu me lembro Por exemplo Muito bem Na época Da segunda Guerra Mundial Eu tinha Dois anos Dois para três Anos de idade E Meu pai Recebia lá Na pequenina Cidade do interior Da Bahia Recebia Algumas revistas Enfim Que tratavam Da guerra Enfim Da Daquele momento Difícil Terrível Porque passava A humanidade Das mobilizações Variadas Em vários locais Do mundo Em várias nações Em vários lugares Do mundo Se fazia Essas mobilizações No sentido De prover Os meios De continuar De fazer Aquela guerra Uns no ataque Outros na defesa E etc E nesse Nesse jogo De ataques E defesas Minhas armas Eram uma coisa Muito Presente Naquilo tudo E eu me lembro Que nessas revistas Sobre a guerra Que meu pai Recebia E colecionava Foi colecionando ali Ao longo daqueles anos Eram muito frequentes As imagens As fotografias Dos tanques De guerra Dos cruzadores Dos Dos Aviões Das Máquinas Destruidoras Como as As grandes As metralhadoras E etc Os foguetes Que já começavam Também A cruzar os céus Naquele final Da guerra Enfim Tudo isso Me chamava Muita atenção Como criança Curiosa Ali Interrogativa Em relação Aquilo tudo Eu pensava No Enfim Como são Essas Essas Armas Enfim A gente Começava a ter o entendimento De que aquelas Aquelas coisas Todas eram feitas Exatamente Para o jogo O jogo No teatro Da vida O jogo Entre o Ataque A defesa A luta Entre os países Entre os povos Entre Enfim As nações Aquela coisa toda E eu Eu pensava curioso Como Como aquelas armas Eram feitas Como elas eram obtidas Enfim De que De que Elementos Enigmáticos Do conhecimento Elas surgiam Como é que os homens Inventavam aquelas coisas Aqueles grandes corpos Metálicos Muitas vezes Como os tanques Os cruzadores Os destroyers E etc Como aquilo tudo Vinha A existir Vinha Como aquilo tudo Vinha Só sobrava Do mar Da existência Para Enfim Para o campo Da visibilidade Da Da tangibilidade Como é que aquilo Como é que Como é que a gente Poderia Como é que a gente Conseguia Fazer com que Aquelas coisas Existissem E logo ali No início Da minha vida Também Começaram a surgir Os 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 Da existência Da existência Do conhecimento Da existência Da ciência Tomar conhecimento Das coisas E utilizar Esse conhecimento Para Enfim Criar Coisas Então essa ideia Da criação Técnica Científica E do Consequente Desdobramento técnico Isso veio logo ali Na infância Eu fiquei muito curioso E isso E isso foi Me acompanhando Ao longo da vida Na adolescência Também Já Na vida adulta Já depois De me tornar Um artista De me tornar Um manipulador Dos sons E das palavras Para criar Canções Esse interesse Pela ciência Pelo conhecimento Pela tecnologia Continuou A me habitar Muitos de vocês Todos que estão aqui Devem se lembrar Por exemplo De uma canção Minha Como Lunik 9 Que foi uma canção Que eu fiz Para Para Celebrar A chegada Do Homem A Lua O primeiro Artefato Humano Que alcançava O nosso satélite Enfim E eu fiz ali Uma canção Tratando Dessa questão Tratando Das grandes Interrogações Que um Uma Uma conquista Como aquela Enfim Trazia Para nós Enfim E aí Ao longo do meu trabalho Ao longo da minha Da minha vida artística Sempre Em vários momentos Essas questões Da técnica Da ciência Enfim Do conhecimento Foram povoando As minhas canções Vocês conhecem Muitos de vocês Também conhecem Por exemplo Uma canção Que eu fiz Quando estava Preso Uma canção Chamada Cérebro eletrônico Que tratava Exatamente Dessa Desse Esse trabalho Essa criação humana Que é o computador Enfim Tudo O advento do computador O advento da computação E tudo Toda a decorrência disso Em relação Em relação A nossa vida Muitos de vocês Conhecem Um trabalho Mais recente Chamado Quanta Um álbum Um disco inteiro Onde eu trouxe À tona Questões relativas A essas Novas Essas novas Percepções Da realidade Física Da relação Do tempo Do espaço A relatividade E todo E todo O conhecimento Novo Que ela trouxe A dimensão Da 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 física Quântica Esse aspecto Extraordinariamente Revolucionário Em relação A Essa Essa nossa Capacidade De entendimento Da Da natureza Os Novos Enigmas Que foram Se sobrepondo As novas Camadas De interrogação Que foram Se sobrepondo Nessa Quanto mais A gente sabe Quanto mais A gente Conquista Quanto mais A gente A gente Inventa Mais mistério Vai se sobrepondo Enfim A velha Máxima Filosófica Né Eu sei Que não Sei Quanto mais A gente Sabe Menos A gente A gente Consegue Unificar Totalizar Essa Esse Saber Esse conhecimento Essa ideia Do deslocamento Permanente Da sucessão Permanente Da consciência Que apreende O saber Saber As coisas Enfim E elas E esse saber Se desloca Para novas Interrogações Para novos Mistérios Esse horizonte Que nunca é Alcançado Definitivamente Esse porto A que nunca Chegamos Nessa Nessa grande Viagem Dos descobrimentos Nessa Sucessão Permanente Dos descobrimentos Então Tudo isso Sempre foi Sempre povoou O meu trabalho Sempre Foi um dado Presente Na minha Na minha Consciência No modo De trabalhar Da minha Consciência No modo No modo De verbalizar Enfim A minha Pequena Capacidade De compreensão De todo Esse campo Fenomenológico Das relações Do homem Com o conhecimento Com a ciência Com a técnica Enfim Eu acho que é tudo isso Que eu estou Descrevendo aqui Um pouco Apressadamente Resumidamente Eu acho que é tudo isso Que faz com que Se justifique um pouco Essa presença De alguém como eu Aqui Nesse contexto Nesse trabalho Interessantíssimo Que fazem tantas Dessas pessoas Tantos Desses técnicos Desses cientistas Desses professores Desses sábios Em conhecimento Que estão reunidos aqui E desse público Enfim Esse público Entre aspas Leigo Que é Que nos cerca agora Enfim Que nos Que nos dá agora O prazer Dessa conversa E desse diálogo Enfim É por causa disso É por causa De um interesse Nascido lá Brotado lá Na primeira infância Nos primeiros tempos Enfim Essas grandes interrogações Sobre as descobertas Os mistérios Das invenções Por que o homem Inventa As coisas Por que o homem Inventa as máquinas Por que o homem Compreende Nas máquinas Essa capacidade De estendê-los Enfim A roda Como extensão Dos pés Enfim O computador Como extensão Da mente E o avião Como extensão Das asas Dos pássaros E assim por diante Então todo Todo esse mundo É um mundo Que me Atravessa Desde a infância Enfim Através De todas as idades Através dessa idade A que cheguei agora Já beirando os 80 anos E ainda Bastante Interessado Cada vez mais Interessado Enfim Nessas coisas Todas O livro Sobre a singularidade Do rei Kurzweil O livro Sobre a física Futura Do Michel Cocu O livro Sobre biocentrismo Do Robert Lanza As narrativas Bem-humoradas Do Richard Feynman No grande físico Matemático-físico Um dos Inventores Partícipes Da invenção Da bomba atômica E etc Então essas coisas Continuam Me interessando Eu diria que Cada vez mais E é um pouco Para dar esse testemunho Desse interesse Que eu sei Que é um interesse Compartilhado Por tantos de vocês Que estão aqui Conosco agora E tantos outros Que não estão conosco Enfim Sei que Nós compartilhamos Esse interesse É um dado Fundamental Da condição Humana Da consciência Humana Esse 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 desejo Esse 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 impulso De progredir Esse impulso De Se jogar Nos abismos Do conhecimento Toda vez Toda vez que nos Jogamos No abismo Do conhecer Na interrogação Do conhecer Temos a fé Acreditamos Que as asas Surgem em nós E nós podemos Nós podemos voar Nunca Nunca necessariamente Nos despedaçarmos No fundo do abismo Mas ao contrário Através das asas Do conhecimento Poder criar Os sobrevoos Todos esses abismos Que vão se sucedendo Na vida humana É maravilhoso Você falar da ciência Para a gente Com a poesia Ou seja A sua fala é poesia Obrigada Tem um monte de perguntas Aqui para você E eu vou passar a palavra Para a Conceição Para ela apresentar O nosso físico presente Acho que tem mais físicos Na plateia Do que não físicos Porque vocês dois Estão atraindo muitos físicos Então Conceição A palavra é sua Apresento ela E vai ser o debate Está aberto Tá Obrigada Tânia Bom Eu Há algum tempo Apresentei um físico Que falava grego Hoje eu apresento Um físico Que fala árabe José Lael Neto Descendente de árabes Pesquisador titular No Centro Brasileiro De Pesquisas Físicas Trabalha com astrofísica Cosmologia E estruturas fundamentais Seria um físico Como outro qualquer Que tem no CBPF Doutor Fala inglês Fala francês Aquele negócio todo Faz conta Enfim Só que ele não é Um físico Como outro qualquer Porque ele só veio Fazer a física Depois de ter aprendido Violino Para conquistar A sua disciplina De estudar E no violino Ele fez parte De orquestras Em Niterói Se eu não me engano E além desse diferencial O professor Lael Ele se preocupa Com o ensino Com educação De uma forma Atuante Ele foi cofundador De um curso Pré-universitário Que começou Em Petrópolis Atualmente está No CBPF É os sábados Em que os jovens Que estão lá Agem ativamente Eles não estudam Só aquelas disciplinas Que existem No ensino médio Não assistem Só a aulas De Que vai cair no Enem Eles aprendem Cidadania também Eles são responsáveis Pela organização Pela limpeza Por tudo Do curso E quando chega Na metade Desse curso Em que eles já estão Todos bem Aclimatados Eles passam a ser Os gerentes Do curso Então chamam Para assembleias Tanto os colegas Quanto os professores Em comum acordo Eles decidem O caminho Que o curso vai tomar Então esses meninos E essas meninas Eles além de aprenderem Física, química, matemática Biologia Enfim As matérias Do ensino médio Eles já começam A aprender a ler Artigos científicos Coisas que nós Coisa que nós Professores Do De física Pelo menos Tanto ressentimos Quanto Quando os alunos Chegam na universidade Que nunca leram Artigo científico Então O professor Lael É um prazer Imenso Poder contar Com você E eu dou a palavra Para você Direto do Diracistão Obrigado Conceição Obrigado Tânio Obrigado Rita Todos os Arthur Todos os Organizadores Obrigado Fio Cruz Por possibilitar Esse diálogo Claro que nós Estamos falando Um diálogo Da física Com a música E falando Com uma pessoa Importantíssimo Expoente Da nossa cultura Que é Gilberto Gil E sem haver Nenhuma combinação Prévia Sem nada Ter sido Falado antes Eu cheguei aqui A tudo à primeira vista Como se faz Às vezes No concurso Para orquestra Ler uma peça À primeira vista Eu vou Achei muito interessante A colocação Do Gilberto Gil Porque Não é coincidência Nada na vida É coincidência Há uma sintonia Em que ele Em criança Muito interessado Pela ciência Se faz Internacionalmente E internacionalmente Na física E eu O contrário Eu em criança Jamais Talvez a última opção Da minha vida Fosse realmente Pensar em ser físico Talvez não Era A última opção Eu tinha medo Da figura do Einstein Porque eu achava Que Atingível Sou do interior Também Como Gilberto Gil De uma cidade Chamada Rio Bonito Numa micro região Do estado do Rio Chamada Caminhos da Mata Cidade pequena Então Pouca atividade científica E tinha muita atividade cultural Então eu cantava No coral da igreja Cantava no coral da escola Estudava música Tocava no coro da igreja Acompanhava o coral da igreja Então tive uma formação Muito ligada à música Fiz conservatório E a música Me deu uma grande disciplina Que me fazia assim Sempre pensar No contexto Daí Com 17 anos Na busca de uma Eu não sabia direito Talvez não fosse a minha vocação Mas na busca de uma profissão Eu acabei entrando na física Eu achava Das matérias Vamos dizer assim Daquilo que seria tecnologia E ciência básica Eu preferia sempre As ciências básicas Física, química, matemática Então Eu acabei indo para a física Não fui para a música Mas não abandonei a música Continuei estudando música Toquei em orquestra Como a Conceição falou E aquilo foi muito importante Para a minha disciplina E para a minha percepção Da própria física Porque eu acho importante A gente desconectar um pouco Essa ideia da física Como sendo algo só Muito voltado Para tecnologia E para aplicação Essa é a cadeia final Mas às vezes Uma grande tecnologia Ou uma grande física aplicada Ela vem de uma ideia Completamente etérea A gente tem exemplos Muito clássicos Gilberto Gil Falou do disco Desde quanta Que daqui a pouco Eu vou falar como quanta Foi importante do nosso curso Em 97 e 98 No nosso curso de pré-vestibular De pré-ENEM Para comunidades carentes Mas assim Eu estou colocando Que quando a mecânica quântica Surge no início Em 1925 Que é o trabalho seminal Do Werner Heisenberg E logo em seguida Dois meses depois Do trabalho do Paul Dirac Até eu gostaria De aproveitar a oportunidade Para mostrar Essa camiseta Essa equação Como Gilberto Gil Canta No quanta Cântico Dos quânticos Quântico Dos quânticos Essa é a equação Que é o quântico Dos quânticos Essa é a equação Quântica Por excelência E um dos quânticos Dos quânticos De quem Gilberto Gil Falou que é o Richard Feynman Feinman Feinman se inspirou muito No criador Dessa equação Que foi Paul Dirac Então eu colocaria O professor Paul Dirac E a gente carinhosamente Chama nosso Espacinho no CBPF De República do Dirac Estão E agora eu soube Que surgiu na UFRJ O Diracic Park Então esse quântico Dos quânticos Paul Dirac Junto com outros Argonautas Do universo Do oceano quântico Criaram uma teoria Que naquela época Ninguém imaginava Que ia ser responsável Hoje Por cerca de 60% Do produto interno Bruto Dos países mais ricos Que é a mecânica quântica A física quântica Então tudo começa Às vezes Sem a ânsia De uma aplicação Sem a ânsia De se saber Para que que serve Mas na busca De significado Ciência também É buscar significado Para que Que O Gilberto Gil Falou das ondas Hertzianas Das ondas Maxwellianas Quando Marx Introduz As equações dele Chega à conclusão De que a luz É um fenômeno Eletromagnético Em 1865 Ele não imaginava Que hoje Aqui Nós estamos Nos relacionando Através das equações E das ondas Que ele deduziu Matematicamente Então A ciência É exploração Intelectual Sem saber Para onde se vai Mas Tendo um significado Eu sei o que isso significa Eu acho importante A gente colocar isso Porque às vezes Fica muito aquela ideia De uma ciência Muito positivista Se não serve Não tem amparo Não Vamos deixar as pessoas Pensarem Ciência É exploração É uma visão De mundo Também A física É uma representação Do mundo Será que o mundo A natureza É exatamente Como a física Descreve Dá certo Mas será que Quando eu viro As costas E paro de medir A natureza Ela se comporta Exatamente Como eu coloquei No meu papel Como nós colocamos Nos nossos artigos Será que a natureza É tão obediente Assim Então eu acho Que a física É uma representação Nossa Da realidade Da realidade Vamos colocar Entre aspas Real E da realidade Virtual Nós estamos falando De coisas Que nós não sabemos Nós falávamos Quer dizer Einstein Falou de buracos negros Se falou de buracos negros A partir de 1916 A teoria da relatividade geral De 1915 Os buracos negros As ondas de gravidade Roberto Gil Falou também De novas ondas Ondas gravitacionais Que foram detectadas E anunciadas Em 2016 100 anos depois Da concepção teórica Então Nós estamos falando De concepção de mundo A arte É uma concepção É uma concepção De mundo A ciência Também é uma visão De mundo Não vamos pensar Que as equações Dizem tudo Porque elas são certas E nós somos escravos Das equações Não Nós manipulamos As nossas equações E é interessante A gente observar Que o fluxo da física Ele vai muito junto Com o fluxo da música Me perdoe Se eu falo um pouquinho De música erudita Não para mostrar conhecimento Mas porque foi um pouco A minha formação Quando a gente fala De Galileu Inaugurando a física moderna Galileu lá No século XVI No século XVII Inaugurando a física moderna Nós estamos falando também De Cláudio Monteverde Que era um compositor italiano Que estava fazendo a passagem Da Renascência para o Barroco Quando a gente fala de Bach De Vivaldi Nós estamos falando também De Isaac Newton São contemporâneos Newton fundou As três leis fundamentais Da mecânica Os três princípios fundamentais Do seu livro Os princípios do final Do século XVII É 1685 1867 Mais ou menos E Bach Lança o cravo bem temperado Que nos dá A tonalidade Da escala ocidental Então nós estamos falando De uma Digamos assim Há uma sincronia Entre os desenvolvimentos Da música E da física Depois nós chegamos A John Dalton Que é praticamente O fundador Da teoria atômica John Dalton Lá Afinal 1867 1767 Até John Dalton Ele morre Em 1844 Mais ou menos Então John Dalton Lá no século XVII Junto com Mozart E Beethoven Que também nasce No século XVII 1770 Então Nós estamos vendo Um movimento na música O movimento de Mozart Que chega a Beethoven E o Dalton Que vai chegar a Maxwell E Maxwell Então já é Digamos assim É esse cara Que começou a pensar Uma forma muito matemática De se fazer física Além de Newton também Claro Então não vamos Desconectar O discurso Da física E da arte Da ciência E da arte Caminham juntas Os movimentos Não é coincidência Que nesse ano Nós celebramos 100 anos De uma peça Chamada Seis personagens Em busca de um autor Do napolitano Luiz de Perandela Que é uma peça Que ela Desconstrói Completamente A noção De espaço No teatro Exatamente Há 100 anos Em 1921 Teodor Calusa Lança A quinta dimensão Ele desconstrói Essa nossa visão De um espaço Tempo Fixo Com quatro dimensões Tempo e três espaços Ele lança A quinta dimensão Para compreender Um processo Muito É uma busca Filosófica Da física Que é a unificação Dos campos De força Da natureza Não é coincidência Que são 100 anos Da peça De Pirandela E 100 anos Do artigo Do artigo Do Teodor Calusa Em 1917 Pirandela escreve Cosi esse vipare Assim esse lhe parece Nesse mesmo tempo O que é que Essa peça traz? A questão da Liberdade de interpretação E nesse mesmo período A M. Neder Uma grande matemática Uma grande matemática Impulsionadora da física A quem a física Deve muito A essa matemática Não reconhecida Na sua época Por uma questão Claramente de gênero A M. Neder Lança A interpretação De questões matemáticas Que podem servir Para descrever Processos físicos Muito claros Então nós estamos falando De um período Em que nada Acontece M. Neder Não precisou Do Pirandela Nem Pirandela Precisou da M. Neder Mas havia Vamos dizer Um fluxo de ideias O mundo estava Caminhando num fluxo Em que as ciências As artes Elas estavam pensando Naqueles temas Naqueles conceitos Então eu acho Que é muito importante A gente perceber Bom, não vamos esquecer Que em 1921 No Brasil Nascia Paulo Freire Não vamos nos esquecer Dessa pessoa Tão importante Para a educação Para o ensino Para a cultura brasileira Então é isso Que nós estamos falando Então eu acho Que é importante Assim como estudante De música Que eu sempre fui Estudante do CBTF Com quem eu trabalho Para quem eu dou aula Todo domingo Eu passo os e-mails Para os estudantes Dos meus e-mails Sempre eu coloco A programação Da semana consecutiva Mas sempre mando Música Uma música ligada Aos temas da física Se eu leio um artigo Eu sempre gosto De ler aquele artigo Da física E pensar Qual é a sinfonia de Moza Ou qual é a Vila Lobos Ou Alberto Nepomuceno Quem é a música Que corresponderia A ideia desse artigo Ou a ideia De uma descoberta Então eu acho Que eu gosto muito De fazer essa ligação Porque física, arte Ciência e arte É a mesma coisa É visão de mundo Me dói muito Dói nos meus ouvidos Quando eu ouço falar Filosofia e ciência Que é mais ciência Do que a filosofia A filosofia é a mãe Das ciências Então vamos falar De uma ciência A filosofia natural Então ciência Arte Música Física Está todo mundo Caminhando junto Eu acho que o Gilberto Gil Expressa isso muito bem Na canção dele Naquele disco Quanta De 1997 Que várias vezes Eu usei Essa música A letra do Quanta Para trabalhar Com os estudantes Quando nós falamos De um modelo atômico E precisamos lançar A ideia do que é um quanto E do que são os quantas E ali tem uma frase Que eu acho que é fantástica Que resume tudo isso Que eu falei aqui E provavelmente Desculpa se eu estou Me apoderando De alguma coisa Que o Gilberto Gil falou Mas que a arte É irmã da ciência Isso é dito Na poesia Quanta do Gilberto Gil A arte é irmã Da ciência Ambas Filhas de um deus fugaz Que em um momento faz E no outro desfaz Cacete Isso É a coisa Mais ligada Às transições de fase Do universo primordial As grandes simetrias Foram feitas Imediatamente Após o Big Bang E logo em seguida Foram desfeitas Novas simetrias Surgiram E foram desfeitas Então é esse O universo Da ciência O fazer E o desfazer Aquilo que se faz Aquilo é desfeito Aquilo que o Gilberto Gil Falou O horizonte Que nunca é atingido Como se fosse O horizonte De um buraco negro Será que a luz Vai chegar lá No horizonte Do buraco negro Então eu acho Que Já vou um pouco Caminhando para o final Que eu também Quero respeitar o tempo Mas dizer o seguinte Esse diálogo É muito propício Porque Não vamos Desconectar Tudo é conhecimento humano A ciência É uma representação Do mundo Todas as ciências A arte É uma representação Do mundo Todas as artes Nós estamos buscando Compreender O mundo real E o mundo virtual Hoje O mundo É muito mais Virtual Do que real Nós falamos Em física De grandezas De interações De forças Que estão longe De a gente Poder medir Então Isso eu acho Que é muito importante É saber que Não vamos pensar Na física Como eu pensava Quando eu era criança Aquela coisa chata E difícil Cheia de fórmula Para aplicar Física Não é aplicação De fórmula Física É debate De ideias Toda grande teoria Nasce de um pensamento Filosófico Esse pensamento Filosófico Gera princípios Que são os elementos Básicos De uma boa teoria Uma teoria Enxuta Com poucos princípios E muitas predições E depois A matemática Entra Para fazer Esse encaminhamento Do pensamento Filosófico Então Para mim Ler um trabalho De física É como ler Uma partitura Quando eu tocava Na orquestra O nosso maestro Sempre contextualizava As músicas E eu acho Que toda teoria Em física Tem seu contexto A mecânica quântica Surge num contexto Muito especial Dos anos 20 Quando o mundo Estava pensando Em muitas coisas É a teoria A teoria da relatividade A termodinâmica No século XIX A teoria eletromagnética E a relatividade Geral Então eu termino Por aqui Dizendo que Física Gilberto Gil já disse Não sou eu Que eu vou dizer Vou repetir A frase do Gil A arte É irmã Da ciência E ambas São filhas De um dos fugais Nada Mais importante Do que isso Para colocar Para os nossos estudantes Sejam eles de ensino médio De ensino fundamental De ensino superior De pós-graduação Vamos pensar Na arte Não como sendo Um deleite Simplesmente Um hobby Para nos distrair Das durezas Desse mundo Não Arte é ciência E ciência é arte Eu conheci Grandes artistas Porque era um cientista Conheci Paul Dirac Conheci Abdu Salam Conheci Eugen Wigner E Chang Ning Todos prêmios Nobel De física Mas na minha opinião Todos Grandes artistas Porque souberam Representar a natureza Então eu queria agradecer As colegas Por esse debate Agradecer ao Gilberto Gil Por ter me dado Tanta inspiração Com a sua fala Para encaminhar A minha fala Dessa maneira Que eu não saberia Muito como colocar Mas a partir dele Ele me deu a partitura Eu simplesmente toquei Muito obrigado Uma pimentinha Na conversa toda Nos versos A arte A arte Irmã da ciência Ambas filhas De um Deus fugaz Que faz Que faz no momento E no mesmo momento Isso faz Essa ideia Da simultaneidade De que a temporalidade É gerada pelo instante O instante O instante É que faz o tempo O instante O instante desemboca Faz com que o tempo Que o tempo que veio Desemboque no instante Seguinte Então é eterno Fazer e desfazer Essa ideia Da instantaneidade Da simultaneidade Todo o campo Fenomênico Especial Então a pimentinha Era essa Porque às vezes A gente é tentado A cometer o lápis Que o Ilael cometeu De dizer Que há O Deus fugaz Que faz Num momento E no outro momento Desfaz Não é Que faz Num momento E no mesmo momento Tá certo, Gil Fazer e desfazer Com esse Essa ideia Que está contida No termo Grego Que povoou A filosofia O saber A ciência Que é a poiesis Essa ideia Da poiesis A ideia Do fazer Saber Fazer é saber Saber e fazer Saber e fazer O que não se sabe Não se faz O que se faz Vai dar No que se sabe O que se sabe Vai dar No que se sabe Vai fazer Esse encadeamento Essa sucessão Permanente Poiesis Que não é por acaso Que é a raiz Não é Da palavra Poesia O poético Da ciência Essa Essa coisa Que a A Tânia Se 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 referia Não é Em relação A minha fala É Não sei E lá E lá Agora Enfim A fala A fala Científico Artística Musical Então esses Campos Todos O campo Do conhecimento O campo Da busca O campo Da tentativa Do desdobramento Do mistério O mistério Se desdobra Ele não é nunca Decifrado Ele é só Desdobramento Ele se desdobra Enfim Numa página Que esclarece Coisas Que precisavam Ser esclarecidas E ao mesmo tempo Encobre Outras coisas Que vão Propiciar O novo Momento Do descobrir Enfim Que é o mesmo Momento Do encobrir Encobrimento Descobrimento Permanentemente Nessa Nessa eterna Coincidência Enfim Essa era a pimentinha Que eu queria Acrescentar A fala Do Só uma palavrinha Mínima de Menos de um minuto Trinta segundos Gil colocou A pimenta baiana Deixa eu colocar A pimenta árabe O que Gil Falou A pimenta árabe Gostosa do quibe O que Gil Falou Gil Citou Stravinsky Colocando Tempo Como A desconstrução Da duração Tempo Não é mais duração É isso Que você está dizendo É Stravinsky Puro Muito obrigado Gente Só isso Gente A gente acertou Nessa dupla A gente tem mais Tem mais de 550 pessoas Falando nesse chat Presente Eu vou colocar aqui Algumas questões E alguns comentários E vou deixar alguns outros Para a Conceição Depois colocar Quando vocês comentarem Acho que já saiu um pouco Do meu script Que eu não tenho como Olha só Viva a ciência Viva a arte Viva a física Isso está muito presente Respeito Admiração Amor Fusão E Gil Tem duas perguntas Muito específicas Para você O Dulcídio Braz Jr Diz assim Grande Gil Gênio Lembra dele cantando No ciclo básico Da Unicamp Para os alunos Nos anos 80 Inesquecível Você está Arrebatando os corações Aqui Alguns pedem Para você voltar Se é ministro da cultura E o Saulo Carneiro Diz Gil Sou filho do namorado Da garota de Barbalho Lembra Não sei o que é Queria que você contasse O seu encontro Com Schemberg E do que falaram Como nasceu A homenagem A Desmond Tutu E mais uma pergunta Sobre isso Como você A Lucie Luiz Santos Como você compôs quanta Chegou a estudar Mecânica quântica Qual foi sua genialidade Ou foi sua genialidade Inata na Bahia Então Deixo aqui Essas três perguntas Direto para o Gil E depois a gente Fala um pouquinho mais O encontro com Mário Schemberg Através do Jorge Maltner Um grande autor Um grande pensador Um grande filósofo Um grande músico Também compositor Amigo Tinha tido convivência Com Mário Schemberg Desde a infância E um dia me levou A casa do Mário Schemberg Enfim Aquele físico Não é? Extraordinariamente envolvido Com o mundo da arte Um grande crítico De arte Um grande apreciador Das artes plásticas Da pintura Enfim Da música De tudo E Eu tive O prazer A felicidade De conhecer Mário um dia Na casa dele Ali No Em São Paulo No No Me lembro agora exatamente O bairro Mas enfim Foi um Um grande Um grande inspirador Do meu trabalho Ele que foi Um dos Um dos Um dos alunos preferidos Do Einstein Na época de De Princeton Na universidade de Princeton Enfim Responsável Por grandes Descobertas Também Nesse campo Do 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 Partículas Atômicas O Mário Schember Enfim Quanto ao Quanta Eu nunca Tive Só agora Nesses últimos Tempos É que eu tenho Transformado A minha curiosidade Pela 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 física Pela ciência Em 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 Pequenas Pequenos investimentos Em estudo Pequenos estudos Muito ligeiros Estudos Passageiros Muito leves Que eu tenho Feito agora Sobre ciência De um modo geral E especialmente A ciência Quântica A física Quântica Que Enfim Ela é Contemporânea De grandes Descobertas No campo Da psicologia Ela é Contemporânea Do trabalho De Freud Do trabalho Da psicanálise Ela é Grande Contemporânea Desse Aprofundamento Da mente Dessa 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 capacidade De 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 fragmentação Do 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 A A Análise Se inculbe De 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 Corporificar De É isso Não tem No caso Ilael Depois de Deixou a música Para entrar na física Eu Não é verdade Ele Ele ficou na música Para incorporar A física E é exatamente No meu caso Estou na música Para incorporar A física Também Que legal Quer falar Do Desmontuto Desmontuto Como nasceu A homenagem A homenagem Foi Nesse dia Dessa visita Ao Mário Schember Era Era o momento Em que A questão Do Apartheid Da luta Contra o Apartheid Se fazia Mais forte Na Na África do Sul Era o momento Em que Mandela E Todas As Grandes Lideranças Do movimento Anti-Apartheid Se manifestavam De uma forma Mais visível Para o mundo Para o mundo todo E então Depois de uma Longa conversa De mais de duas horas Três horas Eu, ele E o Maltner O Mário Schember Virou-se para mim E disse Gil Faça uma música Para a África do Sul Sobre a África do Sul Sobre tudo isso Sobre o significado Dessa luta extraordinária Do povo sul-africano E eu fiz Se o rei Zulu Já não pode andar nu Salve a batina Do bispo Tutu E daí Levei avante um poema E uma canção Maravilhoso Conceição Você tem uma questão Para colocar Para o Elael? Seu microfone Está fechado Conceição Opa É Em verdade A pergunta É para os dois Do Vladimir Soares Salam Elael Querido Saravá Gil Admirado A pergunta Para ambos Trazer Amplo Público Para espaços De discussão Tão rico E diversos Como este É uma utopia Sem muitas possibilidades Hoje? Sugestões Vocês podem responder É a eterna utopia É poieses de novo Como eu diria Essa crença De que A consciência Humana É instrumento Do qual o homem Foi dotado Para impulsioná-lo Nessa busca Permanente Nesse alargamento Das fronteiras Do existir Então Bem-vindo A utopia Sempre É utopia É utópico Sempre Mas é utópico Nesse sentido De que A gente não pode Achar Que o que ainda Não foi conquistado Não será Ou será É isso O mistério Vai se deslocando Mas a gente Nunca deixa De persegui-lo Nunca deixa De ir atrás dele Nunca deixa De entrar Como a gente diz Nas corridas De Fórmula 1 Entrar no vácuo É o vácuo Que nos aproxima Do bólido Que nos antecede O bólido Sai por aí Vorazmente Viajando pelo cosmos Nós deixando Nós deixando Os vácuos Atrás dele E nós vamos Por isso que a gente Tem a possibilidade De seguir A utopia É isso É o que nos dá Condição De continuar Seguindo Perseguindo O conhecer Perseguindo O conhecimento Perseguindo o saber Então Acho que sim É utopia sim Querer que Como dizia Oswald de Andrade Todos Como O biscoito fino Não é? Produzido Pela Pela grandeza Do conhecer E do saber Mas é isso A distribuição Cada vez maior Da riqueza Da riqueza mental Da riqueza existencial Isso tem que ser dado Não temos que acreditar Que vamos continuar Pobres Não Ao contrário Enriquecer É sagrado Ela essa quer comentar E aí eu já vou pedindo Para que já seja A sua fala final Por causa do nosso tempo E depois eu passo A palavra para o Gil de novo Não Eu diria o seguinte Perseguir a utopia sempre E a utopia existe Quem faz a utopia existir É o professor O dia que acabarem Os professores A utopia vai morrer Quem faz a utopia Se tornar realidade É o professor É o artista O artista trabalha a utopia Ele nos faz Transformar em realidade Ou seja Desconstruir a utopia A utopia vai existir Enquanto nós pensarmos Nós pensarmos a arte Nós pensarmos a ciência E nós pensarmos O compartilhamento Do conhecimento Que é o que o Brasil precisa Eu vou aproveitar Esse momentinho Só para colocar Nós estamos vivendo Um momento Como a gente falou Já No início Difícil no Brasil Em que o Estado Está atacando a nação A nação É a cultura A nação São as diversidades Étnicas e culturais E a gente vê um Estado Tentando aniquilar A nação Então o único Quem pode impedir Esse processo É o artista Não é o exército É o artista É o professor É o pesquisador É quem ama o conhecimento Conhecimento tem que ser compartilhado É por isso que eu estou colocando Que eu sempre acho Que muitas vezes A gente apresenta alguma coisa Isso é utopia Não O papel da ciência É tornar a utopia realidade Então quando que Dirac Em 1931 Quando ele prevê a antimatéria Era utopia Ele foi atacado Por grandes físicos Por conta disso Hoje A utopia Ela virou A tomografia De elétrons e pósitrons Para curar câncer Então a utopia Ela vai sempre Se tornar realidade A partir de um professor A partir de um artista A partir de um escritor De um compositor A partir de um matemático A partir de um professor Então eu queria só terminar Deixando Essa mensagem Tem muitos jovens aqui Eu sou bastante velho Para ficar dando conselho Aquele conselho Do titio do churrasco Não sou esse tipo Mas eu queria dizer o seguinte Vamos sim Trabalhar a utopia Como falou o Vladimir A utopia Ela só vai Ela depende de nós Ela só vai ser utopia Se nós não quisermos O dia que nós quisermos A utopia Vai virar Plena realidade Então é isso que eu queria colocar E ciência É compartilhamento Física É compartilhamento Arte É compartilhamento Nós temos sim Que compartilhar Todos os saberes Até para honrar Os 100 anos De Paulo Freire Que nós vamos comemorar No dia 19 de setembro Muito obrigado a vocês Pela oportunidade Um abraço a todos E feliz final de evento Obrigado 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 Gil Obrigado a todos vocês O que você tem para nos falar Para encerrar aqui Antes da gente concluir Essa sua experiência De encontro com cientistas É uma alegria que é Essa célula de euforia Que me bate no peito Ao poder Aos quase 80 anos de idade Ainda estar aqui Com todos vocês Com os jovens Com todo mundo Trabalhando cada vez mais Para essa ilustração Para esse trabalho da ilustração Para nos ilustrarmos Cada vez mais Para nos iluminarmos Com o som Do saber Com o som Do conhecimento Com a força da ciência Muito obrigada Muito obrigada Pela sua presença Pelo seu carisma Pelo seu calor E pela sua poesia Para nos inspirar nisso tudo Conceição Você quer? Você quer? Você quer? Suas últimas palavras Conceição? Ah, eu só tenho a agradecer Quer dizer, eu já tive um contato Com o Gil Quando a gente O entrevistou Do trabalho do Arthur Que está fazendo um trabalho De pós-doc Apoiado No trabalho do Gil E com o Elael A gente tem uma relação Bem mais próxima Já de algum tempo Que a gente Se conversa Às vezes mais distante Às vezes mais de perto Uma relação Uma amizade Que tem frequência Exatamente Ela tem uma frequência Um pouco assim Diversificada Mas tem Então Eu só posso dizer Que eu estou absolutamente Encantada Gostei imensamente Eu tinha quase que certeza Que vocês dois Iriam fazer um tremendo sucesso E assim foi Foi muito bom Eu só tenho a agradecer Obrigado 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 a todos vocês Eu tenho também Só para um agradecimento final E um aviso A todos os nossos Internautas Que estão olhando aqui Pela internet Primeiro Esse agradecimento Muito forte Aos dois Gil e Elael E ao Arthur E a Conceição Que propiciaram Esse encontro Muito forte mesmo Dizer que Essa saída dos muros Que vocês também falaram Esse voo Que a gente está fazendo aqui E o Gil falou muito bem É também uma necessidade De todos nós Então Sair dos muros Para falar de ciência Para falar de arte Para fazer esses encontros Antes a gente fazia presencialmente Agora é muito mais potente Fazer no virtual E a gente só descobriu isso fazendo Foi impressionante Como a gente descobriu Essa potência Esse é um evento Totalmente gratuito Ninguém está recebendo aqui Nem cachê Nem hora-aula Nem nada Estamos fora do nosso horário de trabalho Nós e as pessoas Que estão nos bastidores todos Fazendo a transmissão Fazendo a gravação São estudantes de pós-graduação São pesquisadores Fazendo pós-doutorado Que acreditam nessa potência Nesse encontro E que isso pode sensibilizar outras pessoas Então Podem contar conosco No nosso programa A gente tem essa linha de ciência e arte Se o Gil quiser divulgar isso Para outros artistas Somos Uma das coisas mais importantes Que a gente precisa É mais artista Interagindo com cientista Você é o primeiro Você é aquele que fundou O cantar da ciência Com aquele Não só com o Desde o Leonique 9 Mas você tem um papel fundador Não é à toa Que o Arthur está estudando ciência e arte Na obra de Gil Como um projeto de pesquisa Gil virou objeto de investigação Uma coisa impressionante Nesse caso Então Talvez ele possa ser um outro embaixador Um embaixador da relação da ciência com a arte Eu acho E a gente está à disposição No programa No Instituto Oswaldo Cruz Na Fundação Oswaldo Cruz E em todas as universidades Que a gente tem essa rede Ela falou do professor Nós fazemos parte da rede De programas de ensino E educação No país todo Então isso Está chegando para o país todo E vai chegar cada vez mais São muitos programas Já falando de filosofia Ciência e arte Está tudo junto Está tudo junto E para resolver problemas Para resolver questões Com mais questões Com mais perguntas Muito obrigada Pela presença de todos vocês Eu estou assim Encantada Encantamento e alegria Acho que são as palavras Desse encontro Muito obrigada a todos Obrigada ao Jorge Pelas livras E pela tradução em livros Ele também é da academia Obrigada a Rita E ao Tiago Que estão aí nos bastidores E ao Arthur Que fez essa mágica Até outro dia Até outro dia Muito obrigada Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau